Deus é o que faz o homem desejar Deus é o que faz o homem popular, popular, popular Deus é o que faz o homem, naquele momento Penetrar mais fundo pra gozar dentro Deus é o que faz a mulher aceitar Deus é o que faz a mulher popular, popular, popular Deus é o que faz a mulher, naquele momento Puxar mais pro fundo pra deixar dentro Deus é o que faz o homem, desejar Deus é o que faz o homem popular, popular, popular Deus é o que faz o homem, naquele momento Penetrar mais fundo pra gozar dentro Deus é o que faz o homem, naquele momento Deus é o que faz a mulher aceitar Deus é o que faz a mulher popular, popular, popular Deus é o que faz a mulher, naquele momento Puxar mais pro fundo pra deixar dentro O Deus de Schopenhauer Não tem consciência O Deus de Schopenhauer Não precisa de crença O Deus de Schopenhauer O Deus de Schopenhauer O Deus de Schopenhauer Ouça o que eu lhe digo É um Deus onipotente e instintivo O Deus de Schopenhauer Não tem consciência O Deus de Schopenhauer Não precisa de crença O Deus de Schopenhauer Ouça o que eu lhe digo O Deus de Schopenhauer O Deus de Schopenhauer O Deus de Schopenhauer Onipotente e instintivo